Obrigado, senhor presidente. Alô. Excelentíssimo senhor presidente e lúcio deputado Francisco Escórcio, referência no Congresso Nacional e que aqui na Câmara dos Deputados tem sido um representante competente, aplicado dos estados do Nordeste, especialmente do nosso querido, do nosso amado Estado do Maranhão, o homem que tem uma trajetória de 30 anos de vida pública impoluta e que é uma referência para nós que estamos iniciando a nossa história. Quero saudá-lo, presidente, quero saudar as senhoras e aos senhores deputados. No pronunciamento que fiz nesta tribuna no dia 10 deste mês, deputado Lourival Mendes, chamei a atenção desta Casa e das autoridades para as graves denúncias mostradas na reportagem da revista Veja, na edição de número 2242, do dia 9 de novembro, sobre a entrada de estrangeiros em área de etnia suruahá, na região amazônica, lugar que nem mesmo os brasileiros têm acesso autorizado. A matéria, senhor presidente, mostrou ainda que índios estariam sendo inflamados com a informação de que deputados federais poderiam matá-los e atiar fogo às suas malocas. Como prometi, naquela ocasião, já protocolei, no dia 18 deste mês, representação junto ao Ministério, junto à Procuradoria da República, para que ela investigue o caso. No entanto, senhor presidente, esta semana fui surpreendido com a informação que me foi trazida pelo Instituto das Culturas Índias do Brasil, Yassib, que é presidida pelo ilustre e respeitável Davi Terena, que fato semelhante aconteceu com os índios Oé, fato que, inclusive, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal em virtude de representação encaminhada pela Yassib e a Procuradoria-Geral da República. Segundo o senhor Davi Terena, índios da etnia Oé estão recebendo constantes visitas de estrangeiros em sua área, tendo lá, inclusive, uma espécie de hotel para receber estes estrangeiros. Tomei conhecimento ainda, senhor presidente, que esses mesmos índios também tiveram suas entrevistas truncadas com uma falsa tradução feita por pessoas ligadas à FUNAI. Preocupado com esta informação, solicitei a um grupo de linguísticos que analisassem a tradução da entrevista que está sendo publicada em um site internacional. São muitas as denúncias, senhores e senhoras deputados, que recaem sobre a forma em que a FUNAI, a Fundação Nacional dos Índios, vem conduzindo os seus trabalhos. Para nossa tristeza, na última sexta-feira, dia 18, fomos surpreendidos com mais um caso de violência contra os povos indígenas. O cacique da tribo Kayuá foi assassinado, quatro pessoas desapareceram e muitas pessoas ficaram feridas na comunidade Teorra Guaiaveri, entre os municípios de Amambaí e Ponta Porã, no Mato Grosso, com a invasão de 40 pistoleiros fortemente armados. E o mais grave é que esta já era uma tragédia anunciada. A FUNAI, senhor presidente, sabia da tensão que havia na área e nada fez, nada fez de fato, deputado Lourival, para impedir essa tragédia. Situação semelhante acontece na Bahia, envolvendo as etnias Tupinambá e Pataxó. Será que nós vamos ficar aguardando que tragédias também aconteçam por lá, como esta que aconteceu recentemente? Senhor presidente, essa situação é inaceitável. Nós não podemos permitir que atos de violência como este se tornem comuns em nosso país. assim não resta outra coisa a não ser questionar, eu peço apenas um minuto a Vossa Excelência para concluir este raciocínio, para questionar se já não está na hora de uma mudança na condução do Afunai. Aquela fundação precisa ser revista, reeditada, a direção da Afunai precisa ser repensada. E quando eu falo isso e trago essa reflexão a esta casa, eu faço pensando na segurança das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das mulheres e dos homens indígenas do nosso país, para com os quais nós temos uma grande obrigação. que Deus abençoe os índios do nosso país, senhor presidente, que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. A palavra é o que eu tinha a dizer. A palavra é o que eu tinha a dizer. A palavra é o que eu tinha a dizer. A palavra é o que eu tinha a dizer. A palavra é o que eu tinha a dizer.